Se você e a água ficarem parados, a dengue vai chegar. Coloque areia ou lave sempre os pratinhos dos vasos. Pneus devem ficar em locais cobertos ou então devem ser furados. Fure também ou amasse as latas e resilientes plásticos antes de jogá-los no lixo seco. Garrafas com gargalo pra baixo, poços sempre cobertos e caixa d'água bem fechada. Receba bem o agente de saúde e aprenda a combater a dengue. Não dê dengue pra dengue. Crack Destrói. Nunca experimente. Olá, princesas e príncipes. Eu sou a Amado Batista. Eu também estou aqui na TV Noroeste. Fica aqui, tá? Oferecimento Grupo Empresarial Parex Jornal Noroeste O Ministério Público pede proibição de rodeio na Fenamília, em Patos de Minas. Foram vacinados 76,2% das pessoas prioritárias da vacina contra a gripe invasante. 410 mil estudantes já se inscreveram no Enem, segundo o MEC. E conscientização contra abuso infantil é celebrado no mês de maio. Mas algumas partes são íntimas. Sabe o que isso quer dizer? Íntima? Significa que só você pode mexer. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste. Boa noite. O Ministério Público Estadual ingressou na tarde desta última terça-feira com uma ação na Justiça para impedir a proibição dos rodeios na edição deste ano da Fenamílio que acontece em Patos de Minas a partir desta quinta-feira. A ação foi movida pelo promotor José Carlos de Oliveira Campos Júnior. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade informou que não tem conhecimento da ação, mas que irá recorrer caso a medida seja acatada pelo Judiciário. Na ação proposta, o Ministério disse que as provas de montaria são consideradas formas de abuso e maus tratos aos animais. O órgão citou ainda que a intenção da ação não é coibir a comemoração da Fenamílio 2015, mas sim impedir as provas de rodeios para evitar o sofrimento animal. Segundo assinalou o promotor José Carlos no documento, durante a prática dos rodeios com ou sem cronometragem, é comum o uso de esporas com rosetas pontiagudas, sedem, sinos, peiteiras e, não raras vezes, de instrumentos que causam choque elétrico para deixar os animais mais irritadiços e assustados. Em decorrência do baixo índice de imunizados contra a gripe em todo o país, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação até o dia 5 de junho de 2015. No município de Vazante, a meta estipulada foi de 80%. Até a última sexta-feira, 22 de maio, foram vacinados 76,2%. As pessoas puérdias atingiram 96,87%, dado satisfatório, seguido pelos idosos com 88,80%, trabalhadores da saúde 72,97%, crianças 58,99% e com baixo índice de vacinação, estão as gestantes com apenas 47,3%. As vacinas ainda estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do município e as pessoas do grupo prioritário que não se imunizaram ainda podem procurar o posto mais próximo, levando o cartão de vacina e o documento de identificação. A CEMIG projeta uma queda no valor médio da tarifa pelos próximos 4 anos em relação ao atual patamar. Depois de elevação média de 39,1% neste ano, a expectativa da estatal é que a tarifa caia. A projeção de queda é de 5,3% e 13,4% em 2016 e 2017, respectivamente. As projeções são feitas com base nos atuais valores contratuais, com certa estabilidade dos custos gerenciáveis. A estatal projeta investir 5,06 bilhões de reais no setor de distribuição no intervalo entre 2015 e 2019, segundo números divulgados ontem durante o 20º encontro anual da CEMIG e a PIMEC. Outros 2,57 bilhões são previstos para o braço de geração e transmissão, além de mais R$ 667 milhões previstos para a hold em projetos de IPCHS, usinas eólicas, entre outros. Especialistas elevam a previsão da taxa básica de juros para 2015. Economistas ouvidos pelo Banco Central estimam que a CEMIG deve subir dos atuais 13,25% para 13,75% ao ano. De outubro de 2014 para cá, a CEMIG já subiu 2,25 pontos percentuais. Os analistas também prevêem uma queda maior do PIB e a previsão é um recuo de 1,24% apenas em 2015. A estimativa para o câmbio ao fim de 2015 continuou em R$ 3,20. Os dados fazem parte da pesquisa semanal do Banco Central junto a instituições financeiras. E nesta quinta-feira o tempo segue estável com temperaturas diurnas elevadas em Minas Gerais. Os índices de umidade relativa do ar ficam baixos e devem variar em torno de 30% nas horas mais quentes do dia, sobretudo no centro-norte e oeste mineiro. A partir do final da tarde desta quinta-feira, uma frente fria começará a aumentar as nuvens e provocará chuvas isoladas em boa parte de Minas Gerais, inclusive na Grande Belo Horizonte. Confiram agora como fica a previsão do tempo em vazantes e cidades vizinhas. As temperaturas ficam com mínima de 16 e máxima de 27 graus em Lagoa Grande, mínima de 15 e máxima de 26 em Lagamar e com mínima de 18 e máxima de 30 graus em vazante, que terá sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A Secretaria de Estado de Educação já repassou às prefeituras que têm direito aos recursos estaduais para manutenção e custeio do transporte escolar o valor de R$ 59.938.996,80. O repasse refere-se à primeira parcela do recurso que foi pago até o momento a 469 municípios do total de 651 que assinaram o convênio com a CE. A responsabilidade pelo transporte escolar de alunos é compartilhada entre as esferas federal, estadual e municipal. As prefeituras ficam responsáveis por gerenciar o transporte, enquanto o Estado e o Governo Federal fazem a transferência de recursos para possibilitar a manutenção e custeio do serviço de transporte. O valor total firmado nos convênios a ser repassado aos municípios será o mesmo valor do ano passado, R$ 221 milhões. Mas as prefeituras poderão receber aditivos a partir do segundo semestre deste ano. E as cadeiras da arquibancada já estão esgotadas para a partida entre Cruzeiro e River Plate no Mineirão pela Copa Libertadores. O Mineirão ficará pequeno para o jogo decisivo desta quarta-feira entre Cruzeiro e River Plate às 22h. Todos os ingressos de cadeira do estádio para os cruzeirenses já foram comercializados com cerca de R$ 56,5 mil que já foram vendidos. Restam agora apenas 21 camarotes ao preço de R$ 5.400 cada. Os outros 75 camarotes do Mineirão já foram negociados, o que dá um acréscimo de cerca de 1,5 mil torcedores ao público pagante total. A torcida do River Plate terá 1.250 bilhetes à disposição do setor roxo superior ao preço de R$ 120. E um balanço divulgado pelo Ministério da Educação mostrou que 410 mil estudantes já se inscreveram no Enem. O período de inscrições já começou e vai até o próximo dia 5 de junho. O MEC espera que mais de 9 milhões de pessoas se candidatem para fazer o exame e os candidatos poderão se inscrever exclusivamente pela internet no site do Enem. A taxa de inscrição custa R$ 63,00 que deverá ser paga até o dia 10 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro em mais de 1,7 mil municípios em todo o país. Violência contra criança, adolescentes e idosos é crime. Não seja você cúmplice dessa triste situação. E o maio é o mês de prevenção contra o abuso de violência infantil. Se você souber, denuncie e fique tranquilo. Este é o planeta Terra. Nosso planeta é lindo. Ele é o nosso lar. Há tantos animais, plantas, cores e sabores. Tudo o que precisamos para ter uma vida maravilhosa. Mas precisava de alguém para cuidar do mundo. Foi por isso que o homem foi criado. Para cuidar do mundo e ser muito feliz aqui. Mas é melhor serem dois do que um. Olha quem veio ajudar. A mulher que junto com o homem vai cuidar do mundo. Mas nem todo mundo é bom. Você precisa saber para se proteger. No mundo também existe o maio. Que sempre quer trazer coisas ruins para nossa vida. Você precisa aprender a ver quando o mal está por perto e se proteger. Cada parte do seu corpo é muito importante e tem uma função. Olhos para ver, pés para correr, ouvidos para ouvir e boca para comer. Mas algumas partes são íntimas. Sabe o que isso quer dizer? Íntima significa que só você pode mexer. As outras pessoas não devem tocar. Mas o mal quer nos enganar e usar pessoas para nos machucar. Mas que bom! No nosso coração nós temos um radar para saber quando o mal quer nos pegar. Sabe como usar o seu radar? Não? Pois eu vou te ensinar. Bons toques nos fazem sentir bem. Seu coração, que é o seu radar, se sente feliz, protegido e amado de montão. Maus toques nos deixam confusos. Não sabemos se o que estamos sentindo é bom ou ruim. Maus toques são feitos às escondidas. É pedido silêncio. E seu radar sente vontade de chorar. O contato físico com parentes e amigos não deve causar desconforto em você. Há pessoas que fingem ser boas na frente dos outros, mas querem fazer o mal quando estão sozinhas com você. Não deixe isso acontecer. Conte para alguém. Quando alguém quiser lhe mostrar suas partes íntimas ou ver as suas, não permita. Se precisar, grite, corra e conte para alguém. Respeitar os adultos não quer dizer que devemos obedecer cegamente a eles. Se alguém lhe forçar a mexer nas partes íntimas deles ou nas suas, diga não. Não tenha medo. Não importa quem seja. Corra e conte na mesma hora para alguém. O silêncio é o maior amigo do mal. Se alguém fez essas coisas com você, não importa se fez ameaças, se falou que ia te bater ou matar sua mãe, ou mesmo lhe ofereceu presentes em troca do seu silêncio. Não fique em silêncio. Quem agiu errado foi ele e não você. Tirar fotos ou filmar é legal, mas tem pessoas que querem fazer o mal. Se te chamarem para tirar fotos sem roupa ou com alguém mexendo nas suas partes íntimas, diga não e conte para alguém. Pessoas estranhas parecem legais. Por isso, o seu radar pode não enxergar o mal em alguém. Por isso, nunca aceite nada de estranhos. Seja educado, agradeça e saia de perto. E ainda, se alguém te chamar para ver pessoas sem roupa na internet ou em revistas, diga não e conte para alguém. Quando você não conta para alguém o mal que aconteceu, o mal só vai ficando mais forte e mais forte, e ele quer prender você. Se você não contar, o mal sempre vai continuar. Então, o que você vai dizer para o mal? Não! E assim, o mal vai correr de você e nunca mais lhe fazer mal. Não! Abuso sexual, não! Não vou ficar em silêncio! Não vou deixar que toquem nas minhas partes íntimas. Não vou deixar que abusem de mim. Não vou sentar nada de estranho. Mas mais mal ainda existe no mundo. Há pessoas más que vendem crianças. Ninguém tem o direito de fazer isso. Estas pobres crianças são levadas para longe de suas famílias e obrigadas a viverem trancadas em lugares sujos. Homens maus obrigam essas crianças a fazerem sexo com elas, muitas vezes por dia. Quando as crianças se recusam, Eles batem muito nelas e deixam elas passarem fome. Mas eu e você podemos ajudar essas crianças a serem livres. Você quer ajudar?